E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, cara! Shazam está sendo gravado e agora tem uma suspeita de uma participação ali mesmo que por uma easter egg do Coringa. Quer ver? Quer dar sua opinião sobre isso? Então like aqui embaixo se não for inscrito no canal, você já se inscreve, clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo e também comenta porque o seu comentário pode valer prêmios aqui no comentário premiado. A gente vai fazer um recadinho aí dos apoios e já já a gente volta. Coringa em Shazam, que história é essa, meu irmão? Esse programa tem o apoio de Geek Art, sua nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco. Shazam está sendo feito e as imagens de bastidores estão chegando, né? Mas eu estou muito curioso mesmo para ver o Levi, o Zachary Levi, vestido como Shazam. Lembrando que o corpo dele precisa ser grandão, cara. É uma necessidade. Ele junta poderes de deuses e semideuses nele. Então ele tem que ter uma imponência. É Zeus, é Hércules, é várias coisas ali dentro. Então tem que ter uma... né? Você sabe, você entendeu. Mas essas imagens que sairão agora, olha elas aqui do lado, pronto, tá vendo, né? Então são imagens que tem vários posters de uma luta de boxe na Filadélfia. E é mais interessante porque uma delas tem referência à Ace Chemical. A Ace Chemical. Sabe não o que é não, né? É uma companhia de elementos químicos que em algumas das histórias do Batman, ela está relacionada com a origem do Coringa. Lembrou? Pronto, lembrou. Então, será que o Coringa vai aparecer? Será que vão fazer alguma menção ao Coringa dentro do filme? Não sei. Só sei que eu não gosto de easter egg. Eu prefiro que a homenagem, que a referência seja feita direta. A mesma coisa que cena pós-crédito. Bota a cena dentro do filme, faz parte. Não é não? Concorda comigo? Manda aí pra mim.